Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Crunchyroll. Para você que ainda não sabe, a Crunchyroll é o maior site para você assistir seus animes no Brasil e no mundo. Usando a Crunchyroll você pode assistir os melhores animes uma hora depois que eles são lançados no Japão. Lembrando que você pode baixar o aplicativo deles na sua Smart TV, no seu videogame ou no seu celular. Todo anime que você assiste no site deles fica a salvo, daí você pode voltar no exato momento em que você parou e continuar assistindo o seu anime. Você que está aí parado em casa sem fazer nada, querendo um anime top para assistir, basta entrar no site deles e clicar nesse dado que eles irão recomendar alguns animes aleatórios para você. Eu curto bastante me desafiar a assistir animes que eu ainda não tenha assistido, então uso bastante essa função. Sei lá, rodo umas 10 vezes e fico na expectativa da Crunchyroll me recomendar algum anime que eu ainda não tenha visto. Se você estiver afim de conhecer a Crunchyroll, basta você clicar no primeiro link que eu deixei na descrição desse vídeo. Lá você vai poder estar adquirindo a Crunchyroll por um período gratuito de 14 dias. Caso você ainda não tenha como assinar o site deles, está suavão. Basta você assistir os animes com algumas propagandas, igual os meus vídeos aqui no YouTube. Então clica aí no link da descrição, porque além de estar adquirindo um ótimo serviço para você poder assistir seus animes, você também vai estar ajudando pra caramba o meu canal. Fala galera, beleza? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque hoje... Hoje eu vou apresentar para vocês aqueles animes onde o protagonista é forte, e mesmo sendo forte, ele acaba sendo classificado como o mais fraco. Quando eu digo que o cara é classificado como o mais fraco, eu estou querendo falar que vai ter aquele protagonista herói super forte, que é classificado como Rank C, Rank B. Vai ter um protagonista muito forte, que tem o poder de distorcer todas as leis existentes, e ele é classificado como um Rank F. Vai ter um casalzinho de irmãos aqui, que são super inteligentes, eles são melhores em tudo que é tipo de jogo, mas quando eles vão para outro mundo, eles são classificados como humanos, e os humanos nesse outro mundo são a pior raça, a raça mais fraca que existe. Vai ter até mesmo um anime onde um demônio acaba sendo classificado como humano, depois que ele vai para outro mundo, cara. Então, não deixe de dar o seu like, porque esse vídeo tá muito legal, cara. Tá muito divertido, e eu tenho certeza que você vai curtir. Divertido esse vídeo não tá não, porque não tem porquê uma lista de anime ser divertida, porque isso aqui é uma lista de anime, eu tenho que listar anime pra você, não tem que estar divertido. Eu só sei que agora eu vou parar de enrolar, né? E vou começar logo com esse vídeo, porque eu não tenho o dia todo aqui pra ficar de apresentação de vez. O nosso primeiro anime é bastante diferente, e os japoneses adoram pra caramba esse anime. Basicamente, ele se passa em uma escola, que ela ranqueia os seus alunos em questão de provas e testes. O que acontece nessa escola? Se você for um aluno muito inteligente, você vai ficar na classe A. Na classe A, os alunos tem comida de graça, tem cama de ouro pra poder dormir, tem empregadinha pra fazer o que ele quiser. Os alunos da classe A vivem na mordomia, porque eles são muito inteligentes. Já os alunos da classe B vivem bem também. Os alunos da classe C também vivem bem. Já os alunos abaixo da classe C, eles já começam a ir vivendo mais mal, até que chega a classe F, que é a pior classe de todas. Na classe F, os alunos não tem nem mesmo mesa pra poder estudar. Na verdade, eles têm mesa sim, mas as mesas estão tudo quebradas, e eles têm que ficar colando as mesas com cola. O chão onde eles têm que sentar é sujo, o lugar é todo quebrado, não tem nem janela, entra vento frio, não tem aquecedor, não tem ar-condicionado. O pessoal da classe F só. Logo no início desse anime, o protagonista tava lá fazendo o seu teste pra ver em que classe ele iria ficar, e ele vê uma menina passando mal e ele resolve ajudar ela. Ok? Beleza. Quando ele vai ver em qual classe ele caiu, ele acabou caindo na classe F. E ele não caiu nessa classe F porque ele foi ajudar uma menina. Ele caiu nessa classe F porque ele é um cara completamente idiota. O cara é tão burro e tão idiota que ele chega a ser um ser lendário dentro dessa escola. Os professores até acreditavam que ele devia ser avaliado em uma nota melhor, que ele deveria ficar em outra classe, tudo. Mas na verdade é que ele não merece, então nesse segundo ano ele vai ficar na classe F. Logo que esse protagonista chega na classe F, ele se sente muito injustiçado. Não só ele, mas todas as outras pessoas que estão ali. Até mesmo a menina que passou mal e não pôde fazer a prova e teve que ficar na classe F. Todos eles estão se sentindo injustiçados. Daí pra que eles não fiquem mais nessa classe, eles resolvem declarar guerra. E dentro dessa escola você pode muito bem declarar guerra contra outra classe. E a guerra é travada por personagenzinhos que eles conseguem invocar. E eles só podem ser invocados dentro dessa escola, porque nessa escola aqui eles conseguiram desenvolver um poderzinho especial. E o protagonista desse anime ele pode invocar o ser mais especial de todos, que é um ser completamente inútil igual a ele, mas o ser dele consegue sentir dor. Com o andamento desse anime esse protagonista vai despertar um poder mais louco no serzinho dele, né? E mesmo contendo esse poder todo, mesmo sendo um cara especial, sendo uma lenda dentro dessa escola, ele vai continuar sendo um cara de rank F. Classe de ferrado. O nosso segundo anime eu tenho certeza que a maioria de vocês já assistiu, Então vocês devem estar ligados que nesse anime aqui, os protagonistas são colocados na classe mais baixa. Nesse anime aqui você vai ver dois irmãos, esses irmãos são muito inteligentes, e eles nunca perderam em nenhum tipo de jogo. Certo dia os dois são desafiados por um deus do jogo, eles achavam que esse deus ia dar um grande desafio pra eles, mas eles acabam ganhando esse deus facilmente. Depois que eles ganham o X1 contra esse deus, esse deus envia eles pra outro mundo. Nesse outro mundo eles vão poder resolver a vida deles inteira através de games. Tipo, ah, eu quero me casar com você. A menina, não, eu não quero me casar com você, então bora jogar. Se eu ganhar você se casar comigo, aí ele ganha o jogo, aí a menina vai ter que se casar com ele por causa disso, tá ligado? Logo que esse protagonista chega nesse mundo, ele descobre que pra poder sair dali, pra poder desafiar o líder supremo, que é o deus dali, ele tem que coletar as peças de cada raça. No caso, a primeira peça que ele vai lá coletar é a peça da raça humana, que é a peça em que ele faz parte. Ninguém precisa coletar ela, ele só precisa reivindicar o direito de ter ela. E ele faz isso facilmente, porque na classe humana só tem gente burra. Depois que ele consegue pegar a peça da classe humana, ele vai atrás das outras peças de xadrez, que estão com outras raças. Assim que ele obtiver todas as peças, ele vai poder desafiar o deus desse mundo, pra poder se tornar o deus desse mundo. Enfim, galera, esse é um anime muito louco, onde o protagonista de início é classificado como humano, ele passa um bom tempo com a classificação humana, e até mesmo quando ele ganha de outra raça, ele não muda a classificação dele. Ele continua sendo classificado como humano, porque ele é humano. É triste, galera, mas ele é humano. O nosso terceiro anime segue a vida de um protagonista, que mesmo sendo o cara mais OP, o cara mais forte, o cara que derrota todo mundo com um soco só, quando ele tenta virar um herói, ele acaba sendo classificado como um dos rankings mais fracos do anime. Uma completa injustiça, porque quando ele foi fazer o teste, ele mostrou todo o seu poder ali, mas ninguém acreditou. A galera pensou que era a edição ali o poder dele, pensou que o poder dele era mentiroso. Eu não sei o que eles acharam pra poder classificar o cara como um dos mais fracos, mas o Saitama sim sofreu esse preconceito, cara, essa tristeza. Meu Deus do céu, coitado do Saitama. Recebe pouquinho, os caras lá recebendo milhão lá, sem fazer nada, e o Saitama aí, ó, não recebe nada. Então ele se encaixa perfeitamente nessa lista. E se você não concorda, morra. Eu não tenho necessidade nenhuma de eu ficar pedindo pra que você concorde comigo. Ou você concorda, ou você concorda. Se não quiser concordar, pode sair do vídeo. É, galera, toda sai do vídeo, eu acho que alto um minuto. É triste, mano. Batman fica falando merda aí, ó. Tá achando que o quê? Que seus inscritos vão aturar que você fica falando Batman? O nosso quarto anime segue a vida de um protagonista, que era simplesmente o rei dos demônios mais malignos, que já existiam em um certo mundo. O cara queimava a casa de todo mundo, acabava com as fazendas, matava todo mundo. Certo dia, um grupo de heróis se reuniu pra poder finalmente derrotar esse rei dos demônios. Daí, quando ele estava a pé se a ser derrotado, ele abre um portal e foge pra outro mundo. Quando esse rei dos demônios chega nesse mundo, ele acaba se tornando um humano por causa da falta de magia dele. Quando a magia dele vai pra casa do caramba, ele emagrece, vira um moleque de 18 anos de idade e tem que trabalhar pra poder sobreviver nesse mundo porque ele não tem magia, não tem nada pra fazer o quê nesse mundo? Com o restinho de magia que sobrou nele, ele consegue arrumar dinheiro, uma carteira de trabalho e tudo o que ele faz. Ele arruma um trampo no McDonald's, começa a trabalhar violentamente e o desejo dele, o desejo dele é ganhar tanto dinheiro no McDonald's, mas ganhar tanto dinheiro trabalhando lá, que ele vai poder se tornar um líder mundial, igual ele era antigamente. E pra quem ainda não entendeu por que esse anime se classifica nessa lista, é bem simples, o cara era o rei dos demônios, o ser supremo, tá ligado? O cara mais madeirudo de todos. Daí, do nada, ele é obrigado a viver uma vida simples, humilde, como um ser humano. Nossa, velho, eu ia preferir morrer, não. Você é louco, mano? Devolve o meu poder. E o pior de tudo é que quando ele descobre como recuperar o seu poder, ele não vai lá e não recupera, não. Ele fica de palhaçada. Não quero trabalhar no McDonald's, parece da minha vida. Ai, ai. Não era melhor ser youtuber, mano? Youtuber dá pra fazer essa palhaçada toda, ganhar dinheiro e ficar em casa. Bom demais. Virem youtuber, galera. O nosso quinto anime segue a vida de uma menina que levou uma pesada na cara. Tô zoando, galera. Ai, ai. O nosso quinto anime segue a vida de um protagonista que é um agente especial do FBI, só que não. Ele está em treinamento pra poder se tornar um agente especial, mas ele já pode carregar pistola por aí, já pode carregar o que ele quiser. No primeiro episódio desse anime, esse protagonista estava sendo perseguido por alguns robozinhos que atiram. Ele estava fuzindo de bicicleta. Do nada aparece uma menininha de cabelo rosa pra poder salvar ele. Ele aceita a ajuda dela, mas ele deixa de precisar da ajuda dela quando ela encosta nele. Bom, galera, pra quem ainda não assistiu esse anime, esse protagonista aqui, ele tem um modo que se chama Histéria. Toda vez que uma menina chega perto dele, o sangue dele começa a ferver, o cara se torna um protagonista supremo que ninguém pode derrotar. E é basicamente isso que acontece no primeiro episódio. A menina chega perto dele, acaba encostando nele ali, né? Aquelas cenas completamente necessárias que todo anime correto, assim, igual esse, tem que ter. Depois que ele entra nesse modo, ele simplesmente derrota os robozinhos e vai pra escola. Quando ele chega nessa escola, essa menina de cabelo rosa decide que ele vai ser o mestre dela. Tô zoando, galera. Ele vai ser mestre, não. Ela quer que ele seja o parceiro dela porque ele é um cara muito forte. Ela vê toda essa força dele e quer que ele esteja ao lado dela. Mas acontece que ele só pode ativar essa força quando ele ficar daquele jeito, né? No modo estéreo, mano. E ela vai ser capaz de deixar ele desse modo assim? Sei. Não, pô. O cara tem que aprender a usar esse poder sem que nenhuma menina tem que deixar o sangue dele fervendo. Sei lá, ativa um fogão no sangue e liga o fogão e fica forte. Nossa, é stonks demais, né? O nosso sexto anime, eu também já assisti 400 bilhões de trilhões de vezes aqui nesse canal. E eu tenho certeza que tem muita gente que ainda não assistiu. Os caras vêm a apresentação aqui, mas não vai lá assistir. Eu sei que você não vai assistir, cara, um ou dois animes, mas você não assiste todos eles. Mas, enfim, nesse anime aqui você vai ver um protagonista que é classificado como um dos mais fracos aqui, que também é chamado de fraco. Tudo isso porque ele usa uma espada ao invés de pistola igual todo mundo. Nesse anime aqui as pessoas podem usar poderes sobrenaturais, podem usar magia, podem usar bruxaria, tudo. Então não é estranho ver um cara usando uma espada e cortando tudo. Na verdade é bem normal, mas o pessoal da onde ele trabalha fica zoando ele por ele usar uma espada e ele fica muito puto quando a galera zoa a espada dele. E a classificação que esse protagonista tem é como líder de um dos grupos mais fracos. No grupo dele só tem desordeiro. Mas a verdade é que todos os desordeiros do grupo desse protagonista são fortes pra caramba. A menina de cabelo louro é forte, a menina de cabelo preto é forte, a menina de cabelo ruivo é forte. Todo mundo do grupo desse protagonista é forte pra caramba. Lembrando aí, galera, que com o andamento desse anime esse protagonista vai acabar ganhando um poder muito especial. Sei lá, ele vai estar morrendo aí e do nada vai aparecer uma lolizinha em espírito e vai falar você quer poder, eu nitião? E ela vai virar uma armadura super forte, vai cobrir o corpo dele e ele vai se tornar um monstrão ó pesão. Enfim, esse é um anime muito bom, cara, que vale a pena pra caramba assistir. Ele se encaixa perfeitamente nessa lista e ele contém aquelas ceninhas especiais, vai. Vai, dá pra te deixar animado, véi. Dá sim, dá sim. O nosso sétimo e último anime é outro que vocês já devem ter assistido, mas nesse anime aqui o protagonista acaba sendo invocado por uma das meninas mais zoadas que tem, que é uma menina que não consegue fazer magia em uma escola de magia. Toda vez que ela tenta fazer uma magia acontece uma explosão e a galera ou morre ou fica rindo dela ou fica assustada. Certo dia, quando todo mundo ia invocar seu mascote, ela vai lá invocar o seu, daí ao invés de invocar um mascote comum, ela acaba invocando o protagonista do anime. Ela invoca um humano, mas ao invés da galera pensar nossa, ela invocou um herói. Não, a galera pensa que ela invocou o quê? A galera pensa que ele invocou um plebeu. Sendo usuário de magia todos nobres, ficam zoando ela falando que ela invocou um plebeu. Agora na verdade, o cara é o ser mais forte desse anime. Ele só precisava de uma certa espadinha especial pra poder virar o cara mais OP desse anime e sair detonando todo mundo. Eu só sei que eu vou finalizar esse vídeo por aqui agora, então se você curtiu ele, maluco, deixa o seu like. Se você não curtiu, cara, pode deixar o dislike. E é isso, galera. Um grande beijo aí pra todos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tchau e até o próximo vídeo que vai estar saindo em breve, hein. Só coloque no canal daqui a três ou dois dias que eu vou estar postando um vídeo novo, fechou? Enfim, tchau e até o próximo vídeo. Fui.